No Gente com Bom Interior desta semana, viajamos até a aldeia alentejana do Cano, em Souzel, para conhecer Otávia Rebelo, uma mulher que se dedica à produção de fumeiro artesanal. Aos 74 anos, garante que é o amor que a faz trabalhar todos os dias. Eu até gostava de ter um GPS dentro para se ligar para ver o meu passo. Como fui criada e como hoje estou. Não tive quem me desse um prato, não tive quem me desse uma colher e hoje fazer o que tenho. Tenho esta casa, não devo um favor a ninguém. Foi feita por mim, com lágrimas, mas também com um sorriso àquele balcão. Sou orgulhosa. Para se fazer um bom enchido é só duas coisas. É ter-se gosto no que se faz, é uma boa carne e é todo o fumo do alinhadazinho. Não precisa de manota. E a tripa natural do porco é esta. A gente agora vai fazer o painho. Que é a tripa natural, é a tripa do reto. Faz-se quatro painhos. Se a tripa deixar, deixamos lá para o outro. Agora juntamos estas quatro pontas com linha. Porque esta é a tripa melhor que o porco tem. Para o enchido. Para guardarmos para todo o ano. Mais um. Pois é. Vai-se buscar outra. Já está lavada. Já tentado com laranja, limão, vinagre. Muita volta para chegar ao que está. Isto era o que os nossos antepassados faziam. Igualzinho ao que nós estamos aqui a fazer. E qual é a menina nova que irá aprender? Não, da família não tem ninguém. Eu gostei de ser tratada. Quarenta anos desta vida, às vezes fico com uns mal feitos, outros mal em... É mesmo assim um desenho animado. É uma casa que se trabalha com gosto de quem goste de trabalhar e quem goste desta vida. Mas é uma casa que andamos sempre de botas de borracha, de avintal, lavare. Quando estamos com a mana tripa, estamos com a mana carne. Quando não se saca com a mana carne, anda-se no fumeiro a dar a volta ao fumeiro. A lavar o fumeiro, a lavar paus. Tem que ser com muito amor. Porque se não for com amor, não há ninguém que faça uma casa destas. A trabalhar tudo, tudo à mão, sem máquinas. Olha, ontem tive aqui muito tempo, os dedos todos em cima uns dos outros. Tive de ser capaz de mexer. Está a ver aqui este brilho, aqui este óleo. Não é azeite? Não, não. Não é azeite. Isto é a boa alimentação do porco. Isto não faz com o estróleo. Mas é? Quando o meu marido vem da Europa, montarmos esta vida, porque nunca pensei em enriquecer. Isto não dá para enriquecerem. Queria meter a mão ao bolso do avental e ficar uns trocos. E foi por isso que trabalhei, que lutei. Eu pus um pacemaking, já há 15 ou 16 anos. Digo-lhe mesmo, eu vim do hospital, comecei logo a trabalharem. Você é médica que soube? Nem eles chegam a saberem. Porque gosto desta casa, gosto da vida, gosto de receber uma pessoa ali ao balcão. Então, darmos a provar, darmos a provar, darmos a rir. É alguém da minha casa que estão meses que não saem aqui deste bocado. Olha, o mais gosto que me dá, isso é mesmo certo e que Deus nos ajude dos meus, como é a verdade que eu estou a falar. É vir aqui uma pessoa hoje, a primeira vez, levarem e daqui por uns dias aparecer uma outra pessoa a vir comprar, como é um bocadinho que do custo muito. É gostar e eu ouvir pessoas, ai, dona, está a ver, não deixo de fazer, que é tão bom. Ai, o seu ensino é tão bom. Eu digo mesmo, a casa é conhecida quase no mundo. Até já tivemos aqui um casal de Singapura. A comprar e a provar sempre. E levou e comeram sem a gente os perceber falarem. Só de mão e de gesto de boca. Gosto de tudo, tudo. Olha, eu gosto muito da farinheira cozida ou usada. Gosto muito do painho cru, mas também desta papada ali com um bocadinho de painho, também gosto. Eu gosto do enxito todo. Aqui eu gosto muito do chouriço, de alho e sal, porque a gente come e parece que não arrota tanto. Hoje ainda podia ali todo dia, embora à noite chegasse, tivesse que beber um comprimido e te dar um bocado de sentada, está bem. Mas amanhã não sei como estarei. Já lá vou perto de 40 anos. Já estou cansada. Já estou capaz de me reformar. Sim, não me queria reformar na cova. Queria me reformar em vida. Chegámos ao que chegámos, graças a Deus. Agora o que é preciso é manter e eu ir ajudando, porque agora já não trabalho o que eu trabalhava. Já trabalha o meu filho, já o ajuda ele. Digo mesmo, segredo, segredo, ninguém tem nestas casas de segredos. E até mesmo estas novas coisas, as farinheiras de castanha, a farinheira com pimenta rosa, o painho com pimenta, o lombo com pimenta, invenções que a gente inventou e mais o meu filho. Não tem um segredo. Tenho só um filho, só tenho um neto. O neto é enfermeiro. Estou sempre a dizer, tenho orgulho que esta mãe não tem ninguém que lhe pegar, nem em nada. E quando eu morrer, digo mesmo, sejam umas pessoas alegres, sejam umas pessoas brilhantes na mãe que tiveram na avó. Eu só quero que o meu filho e o meu neto tenham saúde e sejam tão felizes na vida, com a claridade que eu tenho na minha cara hoje. E orgulho de ser quem sou.